A moral, a moral Aaaaaaah Música 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 Ei, luzes lindas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, o vídeo de hoje é o segundo vlog da viagem de Orlando Que eu fui pra Orlando, já estou no Texas agora Que eu esqueci de fazer a introdução do vlog pra variar, né Enfim, então estou aqui no Texas já Mas vim falar pra vocês assistirem esse vlog Cara, está muito top A gente foi no Shilling, aquele maior Shilling Que é um brinquedo que lança você lá Gente, é doido, foi doido demais Foi muito engraçado, o vídeo está hilário Então continue assistindo o vídeo que está muito, muito bom E eu garanto que vocês vão adorar Foi muito engraçado Não se esquece de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo Porque me ajuda muito, muito, muito a divulgar o canal E, sério, me ajuda demais Então agradeço muito se vocês puderem fazer isso Porque não custa nada, e rapidinho Então se inscreve aí, deixa um like Gente, preciso falar pra vocês que nessa quarentena Mais essa viagem pra Orlando, que eu mais falei por português Eu estou esquecendo o meu inglês, eu estou desesperada Eu fico de socorro pra treinar inglês Enfim, sério, está tenso, está tenso mesmo Mas o bom dessa quarentena é que você pode aprender inglês em casa Eu agradeço muito isso, porque, nossa Cara, porque de verdade Meu inglês está ficando ruim Está ficando ruim de novo, meu inglês, gente Dizinho pra vocês aqui do Cambly Que o Cambly é uma plataforma de você aprender inglês online Você consegue aprender onde você estiver E é 24 horas, você pode usar quando você quiser Está de bobeira na quarentena, na madrugada Deu a vontade de ir para os Estados Unidos do nada Falar, poxa, eu preciso aprender inglês antes, né No meu caso, eu preciso treinar meu inglês, né Porque está ficando ruim, né Tanto que eu estou falando português nessa quarentena, né Eu gosto muito dessa plataforma, eu já usei várias e várias vezes E, tipo, mano, é muito bom Às vezes eu uso também pra treinar meu inglês, meu speaking Quando eu vejo que está começando a travar de novo Faz muito tempo que eu não falo, eu gosto de usar Você vai ter contato com nativo Você não vai ter contato com brasileiro falando inglês, sabe Então, é incrível, é muito bom, eu gosto muito E foi um jeito que melhorou muito, muito o meu inglês Foi usando essa plataforma E usando o método de treinar o speaking Oi Oi Como você está? Eu estou bem, obrigada por perguntar Como você está? Eu estou ótima Qual é o seu nome? É Ashley, certo? Ashley, sim E você é Isabela? Sim, sim, é verdade Sim, ótimo Onde você está? Eu sou do Brasil Brasil Brasil, muito legal, muito legal Eu estou na América Sim, eu sou do Brasil Mas, na verdade, eu moro aqui na América também Então... Ah, então... Right there Qual estado você está em? Eu estou em Texas E eu tenho uma novidade para vocês Porque vocês têm uma aula grátis Usando o meu cupom de desconto Se você tem uma aula grátis Então vocês podem experimentar o Cambly De graça Para vocês verem se vocês gostam Se vocês gostariam, se vocês não gostarem Vocês podem assinar o Cambly Mas usando o meu código aqui Vocês ganham uma aula de graça Então não percam isso, gente Sério, muito top Vocês podem conversar com o professor nativo E ver como é que está Se você, tipo, gostou da experiência Enfim, me conta também depois, tá bom? Quero saber Mas é legal, galera Que fizer a aula grátis Até o dia 17 do 8 17 de agosto de 2020 Usando o meu cupom Concorre a um mês do Cambly de graça Então vocês podem ganhar Um mês de graça do Cambly Para vocês usarem Então, assim Não percam essa chance de usar A aula de graça E você pode concorrer Mais um mês de graça Então, cara Aproveita essa oportunidade Que não custa nada, né? Poxa As informações estão todas Linkadas aqui na descrição do vídeo Tá bom? Então, vejam aqui Gente, socorro, velho A gente abriu a capota Que está usando o Lorena Vamos olhar atrás com o povo Cadê ele? Aqui, está ali atrás Eu não consigo nem puxar Mano Vai para o meu celular mesmo Galera Já viemos aqui no Disney Springs A gente acabou de sair da casa Lá do amigo do povo Lá do Lourenço Todo mundo E enfim Aí agora a gente vai Um pouco no Disney Springs E depois a gente vai para o hotel Dar uma descansada Tomar um banho E depois a gente vai no Estilingue Hoje à noite Tem mais uma aventura Mas é com o papel tirar um Take a nap Take a nap? Depois A gente vai take a nap Gente, não sei que se chama o celular, velho Na moral Eu fico tremendo Gente, o bagulho de Lego Mano, faz muito tempo que eu não venho aqui Eu estou chocada Parece que volta um tempo Gente, aqui tem a maior loja da Disney Essa loja é uma perdição Sério É uma perdição real Tem o Starbucks ali Aí tem os bagulho de Lego aqui Tem o Vinicius aqui também O povo precisa de máscara E aqui tem o Rainforest Ah, eu já fui naquele restaurante É muito top o Rainforest Até É muito da hora Estamos na loja da Disney Que é a maior loja Essa loja é gigantesca Eu não lembrava o cartão grande Eu vim aqui por 11 anos a última vez E eu não lembrava o cartão grande Gente, olha essa boneca da Anna Do Frozen Essa chocada Olha isso É muito perfeita, velho Caraca Não, isso aqui é só os bonequinhos A parte do Frozen aqui Olha que lindos colares Nossa, muito linda Acho que é das princesas, né Nossa, é muito lindo É muito lindo Tem umas orelhinhas aqui, ó Mas não é É Gente, a gente está dizendo Achei a orelhinha Que a gente quer tirar umas fotos Tipo Do que? Mês Deixa eu ver setembro Ai, que lindo Gente É de setembro É azul, né Eu adoro essa cor Com o nosso Gold ainda Não tem meu mês Olha esse aqui Esse é meu mês Setembro Mano, muito lindo Quanto é? Não tem o meu Não tem nem preço O negócio vai ser caralho Gente, olha que legal Que eles têm aqui Eles têm um jacazinho De formatura Da Disney Tipo O Jazz Enfim A gente está agora Aqui na loja Da Lego E mano, olha isso Mano, olha isso O castelo Quase 400 dólares Eu estou chocada Na moral Ah, esse é baratinho Da Moana Nossa, 30 dólares Esse da Moana é bonitinho Esse aqui é 10 dólares O outro vai fazer um desejo aqui Vai, Vini Jogou? Nem disse Joguei Oi, meu povo A gente está indo agora Lá no estilinho Não, a gente vai na Ross primeiro Depois vai vestindo Super lindas Mano, olha meu look, gente Nunca que no Brasil usava um look assim Eu estou com preguiça de me arrumar E eu estava com sono A gente estava assistindo filme Só que eu dormi também Todo mundo dormiu A gente só adianta aqui não Ops, pera Esse barulho não está legal Enfim, a gente está indo Eu estou com uma redsona ainda Mas Estou com meu look super gótico Suave Oi, povo Adivinha onde a gente está No Mac de novo Novas Culpa deles Que trouxeram a gente no Mac Israel Estou gravando aqui Só para falar uma coisa, mano A Jéssica Que não está no meu carro Ela acabou de mandar mensagem Fala agora Não, agora é sério Vai lá, Jéssica Vai lá Vamos brincar Vai lá Vai lá Pega a Covid Vai lá O medo do Covid é pior O medo do Covid é pior Do que o Chile É para a lenda Você quer gravar É para o vlog dela Ela se lava certo Calma aí Calma Fica tranquila Vai dar tudo certo É uma frase continuacional Nada que seja ruim Que possa pior Eu estou me arrependendo já Eu estou me arrependendo já Eu estou com muito medo Foi errado agora Aí se gritou Desmaiou Aí se gritou Não vai Desmaiou Não vai Na moral Não vai Não vai Com licença, mano. Com licença. Con licença, mano. Mano, não aguenta esse balanço, porque eu tô balançando Eu tô me sentindo sem ar, mano Tô me sentindo no meu arrocel Tá, o que você achou? Mano, eu quase morri A primeira descida é ruim Mano, eu tive que fazer morrer, velho, socorro A primeira descida não é horrível, velho É a primeira que é ruim, que ela falou Velho, mó massa, velho A primeira descida é ruim Oxi Essa parte que é ruim, velho Vocês são do Texas, velho Mano, eu vou morrer, velho Eu vou morrer, velho Eu vou morrer, velho Eu vou morrer, velho Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou ser, calvão Caramba, que porra Caramba, que porra Nossa, mano, tem uma dor de cabeça Nossa, mano, que da hora, mano E aí, galera É, é muito de boa Eu vou morrer Eu vou morrer Thank you for asking. How are you? I'm great. Good deal. What's your name? It's Ashley, right? Ashley? Ashley, yes. And are you Isabela? Yeah, yeah, that's right. Yes, awesome. Where are you from? I'm from Brazil. Brazil. Very cool, very cool. I am in America. Yeah, I'm from Brazil, but actually I'm living here in America, too. Oh, right there. What state are you in? I'm in Texas. Texas, okay, I'm all the way in Kentucky. Oh, wow. Yeah. You like it there? Yes. It's all right. Wow. Barely any English. Sorry. You're fine. Tricky part. Yeah. Yeah, as a Brazilian, I can understand the accent thing so hard. Some words for me, it's so hard to pronounce. The pronunciation is hard. Yeah. Oh, well, I think it's with every language. Like, when I used to study French and Spanish, oh, gosh, yeah. I would be horrible at pronouncing anything. Are you fluent, like, in how many languages, like, are you fluent, like? One. One? One. I know enough Spanish and French to get around. Oh, that's cool. Yeah, that's good. They're much further. Two. One. Two. Obrigado.